Música Companheiros, vai compor a nossa mesa aqui pela frente o companheiro Chico do Setaporte Pelo Centro de Estudantes e pela União Nacional de Estudantes Companheiro Tarciso, vai compor ainda a mesa pela Universidade, a professora Silvia Teixeira E companheiro Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, Secretário de Comunicação Sidão Ô Márcia, tenha uma bondade Arthur, Arthur está presente? Arthur Quioro? Por favor Renata Por favor O Partido Comunista do Brasil Bom, boa noite Boa noite a todos Boa noite Bom, primeiramente queria agradecer aqui A Universidade de Santa Cecília A pessoa da Lúcia Teixeira que esteve presente Tem um outro evento na Universidade Mas deixei um abraço forte para todos Queria agradecer também a presença aqui das autoridades presentes Queria colocar o momento ímpar desse debate, desse bate-papo E o Paulo Henrique vai nos passar com detalhe como que foi construir essa obra O Quarto Poder Muito interessante E queria, antes de mais nada, queria só dar um pequeno break Falar da Frente Brasil Popular, da Baixada Santista Que foi criada no intuito de defender o direito democrático do nosso país Buscando sempre a participação da cidadania de todos Contra qualquer desigualdade social, contra a corrupção, contra a desinformação Contra a discriminação, principalmente racial e de gênero Defendemos a ampliação de direitos dos trabalhadores, da mulher, do jovem e dos direitos humanos Defendemos a sociedade mais justa, participativa e igualitária A frente é ampla, todos podem participar, todos que têm esse pensamento Possam vir junto com a gente, construir uma alternativa de sociedade mais justa, mais igualitária Na nossa cidade, em princípio da cidade, Santos, Baixada Santista, Estado de São Paulo e Brasil Então, eu sou muito feliz de estar aqui, junto com o Paulo Henrique Mourinho Que ele possa estar aqui passando para nós Esse novo, um cenário da mídia Que é importante a gente ter isso claro para todos E eu queria, antes de passar a palavra do Paulo Henrique Queria também que a mesa faça uma pequena saudação Os presentes estão presos aqui na mesa Queria passar aqui, primeiro aqui, para o nosso amigo Arthur Henrique Arthur, que ouro Arthur Henrique é meu outro amigo da CUT Mas aqui o Arthur, nosso ministro, eterno ministro, xará aqui Que ele possa fazer uma saudação aqui E agradecer a presença de todos Bom, boa noite a todos, companheiras, companheiras Saudar aqui o Paulo Henrique Mourinho Que tem nos iluminado com reflexões extremamente importantes Para pensar o Brasil de hoje, a sociedade brasileira O Estado da arte e, acima de tudo, a luta por um Brasil democrático Por um Brasil solidário, por um Brasil mais justo Em que o Estado democrático de direito prevaleça As liberdades individuais prevaleçam Mas que a gente possa, de fato, cada vez mais ter clareza Das contradições que a nossa sociedade enfrenta Dessa justiça aparentemente tão injusta Que merece e exige de cada um de nós O diálogo, a capacidade de troca De ouvir, de analisar criticamente o que está acontecendo Eu acho que mais do que nunca Nós brasileiros e brasileiras Lutamos tanto pela democratização do país Pela redemocratização Pela construção de uma sociedade Mais justa, mais igualitária Que pudesse produzir a inclusão social O enfrentamento desse apartheid social Tão violento que historicamente marca Essa sociedade classe Nós, que somos ainda Reféns de uma inclusão pelo consumo E não pela produção de uma sociedade Cada vez em que Homens e mulheres livres Têm a capacidade de viver De acordo com outra lógica Com uma outra regra Que não seja dessa perversidade De uma sociedade, como eu disse Marcada pelos interesses do mercado Em que Cidadão, na verdade É aquele que ascende Social e economicamente Aquele que consome E não aquele Que se constrói Enquanto portador de direitos Por ser brasileiro Por ser brasileiro E acima de tudo Por viver num país livre e democrático Acho que nós vivemos Um momento muito encruzilhado Eu não quero me prolongar muito Porque todos nós aqui estamos Para ouvir o Paulo Henrique Que vai, como eu disse Continuar nos provocando Vai continuar Nessa tarefa extremamente importante De trazer elementos De reflexão crítica Mas nós não podemos Ficar calados com o momento Que a gente vive Eu acho que mais do que nunca É fundamental que os brasileiros E brasileiras se manifestem E nós vamos ter a oportunidade Na sexta-feira Mostrar ao Brasil Que há brasileiros Aliás, mostrar ao Brasil e ao mundo Que há brasileiros Que pensam diferente Que lutam também Contra a corrupção Que lutam por uma sociedade Mais democrática Mas que não aceitam Esse jogo da mesquinharia Daqueles que querem ganhar o poder Pelo atalho E não enfrentando Para valer O grande exercício democrático Que é a discussão dos projetos E a vitória Nas urnas Como foi obtida Pela presidenta Dilma E portanto Acho que esse momento Que nós vivemos É muito rico E a presença do Paulo Henrique Hoje aqui em Santos Aqui na nossa universidade Universidade do qual eu tenho A honra de ser professor Daqui a pouco Nove horas da noite Tenho turma Fazer de tudo Para poder ficar aqui Mas tenho que lecionar Mas acho Como eu disse Que é uma oportunidade ímpar Para cada um de nós Poder pensar um pouquinho mais Sobre as estruturas de poder Sobre como se dá o poder Como se dão as relações de classe As relações de consumo E como que o Brasil Corre um grande risco De retrocesso Se nós não exercermos Plenamente O nosso direito O nosso dever De sermos cidadãos Muito obrigado E que nós possamos aproveitar muito hoje Obrigado Arthur Queria passar a palavra aqui O nosso representante aqui Do Centro de Estudantes de Santos Boa noite a todos Em nome do Centro dos Estudantes E da União Nacional dos Estudantes Queria dar boa noite Dizer que sejam bem-vindos Nesse momento ímpar Para a cidade de Santos Que é um diálogo Do nosso Veia brilhantar aqui O Paulo Henrique Amorim Sobre a mídia Cumprimentar aqui Nosso ministro Arthur Quioro Chico Presidente do Cetaporte A Renata Bruno Presidente do PCdoB Na qual cumprime Todas as mulheres presentes E gostaria de dizer Que é um tema De muita importância Para a gente estar debatendo Entendendo que a mídia Ela é uma concessão pública Ela tem que ter Sua responsabilidade social Ela não pode Continuar condicionando O que a gente pensa O que a gente faz A hora que a gente acorda O tênis que a gente compra Qual marca de comida A gente vai comer Então é importante A gente entender Como o mecanismo Da mídia funciona Para que a gente consiga De fato Viver como a gente Sempre quer Que é a tal liberdade Não há liberdade Se a gente vive Condicionado Na mídia Na forma de pensamento Que a mídia impõe Então Queria ser breve E falar que é importante Também ter a representação Dos estudantes E dizer que os estudantes Também estão se somando Na luta Por uma reforma democrática Por uma reforma política Por mais direitos E por mais avanços Boa noite a todos Obrigado companheiro Queria passar aqui A palavra para o Sidão Boa noite a todos e todas Sou o Sidão Secretário Estadual De Comunicação do PT Queria só explicar Para vocês O que está acontecendo aqui Conversando Nós vivemos tempos De cólera De ódio E de ódio Indiscriminado Por se para cima Das políticas públicas Que foram desenvolvidas No país nesses anos E a nossa militância Militância dos partidos E dos sindicatos Que compõem a Frente Brasil Popular Precisa de um carinho De um afago E de uma oportunidade De formação De conversa De debate E conversando com Paulo Henrique Amorim Outro dia No Barão de Tararé Disse a ele Eu vi uma palestra Sobre o livro dele E falei Você podia fazer isso Em algumas cidades Ele falou Quantas Eu falei Umas 11 E nós já estamos Aqui hoje Nesse ciclo de 11 E na terceira Essa semana Dia 21 Agora vai para Osasco Depois para a região De Campinas Jundiaí e Campinas E depois tem mais outras Na cidade Quero ver se convenço A Georgia Porque é quem manda nele De fazer mais algumas Que é um momento De um debate interessante As pessoas vêm E recomendo ler o livro Estou dizendo tudo isso Para vocês Porque Tanto nós do PT Da Secretaria Estadual De Comunicação Nacional Quanto do PCdoB Dos partidos de esquerda Sabem Eu tenho conversado Muito com o Miro Lá no Barão de Tararé Que o maior investimento Que nós podemos fazer Em comunicação Nesse momento É transformar Cada militante E um grande comunicador É o único jeito De a gente mitigar Na hora de enfrentar Os grandes veículos De comunicação Então nós precisamos Mais do que nunca Treinar os nossos militantes Conversar Com os simpatizantes Para que eles se transformem Aprendam a usar As ferramentas Das redes sociais Para poder Comunicar E defender O nosso governo Os nossos sindicatos Porque Eles vão caçar Quer dizer Eles tentam primeiro Caçar o nosso governo Depois vão fechar O sindicato Depois vão fechar Os partidos de esquerda E tentam Depois os blogs progressistas Estão ameaçando Prender alguns E depois querem Entregar tudo isso Para um juizinho De primeira instância Então esse evento Então esse evento Está sendo transmitido Pelo portal Linha direta Em parceria Com a fundação Perseu Abram Pelo site Conversa Fiada Por sites Em outros 24 estados Do país Então até Queria Queria agradecer A você Internauta Que está Nos assistindo Obrigado a todos E vamos em frente E já vou Passar a palavra Para Renata Bruno Nossa anfitriã Também aqui do PC Do B de Santos Ah sim Antes queria agradecer Ao Emerson Que é coordenador Do PT Na macro Aqui da Baixada Santista A Márcia Rosa Também nossa Querida prefeita Tela de Cubatão Boa noite Boa noite Boa noite Tarcísio Arthur Chicão Sidão Paulo Henrique Me coube Fazer aqui o papel De única mulher Da mesa No mês das mulheres Nós corremos aqui O risco de ter Uma mesa Só masculina Isso não seria bom O livro do Paulo Henrique É uma arma Importantíssima Nesta luta Que a gente vem Travando Contra inimigos Extremamente poderosos Acho que ter Um guerreiro E eu me Me dou o direito De chamá-lo assim Como o Paulo Henrique E outros Grandes homens Que honram A profissão Do jornalismo Apesar dos pesares Do que vem acontecendo Com esta profissão Nos últimos tempos São bastiões Importantíssimos Que merecem Ser ouvidos Cada vez mais Então a gente tem que Realmente Este livro Quarto Poder Conta para nós Como é que as coisas Funcionam E como é que as coisas Não funcionam Especialmente Nessa questão Dos bastidores Do que é a mídia Do Brasil Dizer para vocês O seguinte Essa iniciativa Aqui Da Frente Democrática Da Baixada Santista É uma De muitas Que nós temos Que fazer Primeiro Para que seja De fato Uma frente E que de fato Seja democrática Porque o que estamos Assistindo nos dias De hoje É um assalto Ao Estado Democrático De Direito E se nós Não tivermos Uma frente Bastante ampla Com todos Os cidadãos E cidadãs Que queiram Defender Uma democracia Que nos custou Tanto Nós não vamos Conseguir derrotar Essa mídia E os poderosos Que por trás dela Vêm manipulando Os corações e meios Dos brasileiros Então iniciativas Como essa São muito importantes A frente Aqui da Baixada Santista Vem buscando Se afirmar Essa é uma Primeira atividade E convido A todos Que continuem Participando Da frente Que conheçam A página Da internet E que a gente De fato Consiga se unir Para poder derrotar Porque Eles podem ser Muito fortes Mas nós temos razão E o que nós Defendemos São valores Essenciais Para a humanidade É isso Obrigada Bom Obrigado a todos Aqui na mesa Queria já Passar a palavra Para o Paulo Henrique Amorim Para que nós possamos Aqui Ouvir O seu Sua palestra Dá para o Paulo Henrique Amorim Como diz o amigo meu Olá Tudo bem Queria saudar Antes de mais nada O excelente Ministro da Saúde Arthur Quioro O Chico Do Setaporte Nosso anfitrião A Renata Bruno O Tarcísio Estudante O Sidão Do Da Secretaria De Comunicação Do PT E que agora É o meu Algoche E quero dizer Que tenho muita honra De estar Aqui na companhia Da Frente Democrática Popular Da Baixada Santista Especialmente Nessa Universidade Santa Cecília É uma casa De santistas Como eu Eu tenho muito orgulho De dizer que sou Salgueirense Fluminense E santista Porque eu sou da geração Que viu o Pelé jogar E eu vi É No Maracanã O Santos Ser campeão do mundo Duas vezes Contra o Benfica Contra o Benfica E contra o Milan Num gol heróico Do Almir Almir Pernambucano Que era um meliante Feito Centroavante É portanto É com muita alegria Que eu estou aqui Eu quero É falar um pouco Desse meu livro Claro O livro Que trata Do quarto poder Mas por um estratagema É do meu capista Ele deixou claro Que se trata Na verdade É do primeiro poder E quando eu falo Do primeiro poder E da minha história Como Uma parte Da minha história Como Jornalista profissional E eu estou agora No momento É preparando Um segundo livro É Só sobre A minha relação Pessoal Com a televisão Independente É do papel Da televisão Como o primeiro poder E espero Que essa edição Se esgote Rapidamente Dependendo Se dão Se esgote Amanhã Mas eu espero Que essa primeira edição Se esgote Rapidamente Para a Bienal do livro Eu poder fazer Uma segunda edição Ampliada Porque ao longo Desse processo De lançar o livro Eu obtive Algumas informações Adicionais Muito interessantes Mas a gente Hoje Observa Que O primeiro poder Se manifesta Hoje Nesse momento No Brasil De uma forma Vigorosa Para não dizer Criminosa Só para falar Dos acontecimentos De hoje Nós vimos Um espetáculo Que eu diria Que demonstra O regime De Chegamos a um regime Em que A imprensa E o judiciário Governam o país Um Três loucado Promotor Do ministério Tucano Público De São Paulo Pediu A prisão Do Lula Porque o Lula Não tem Um apartamento Triplex Aqui no Guarujá Nem tem Um sítio Em Atibaia Essa decisão Foi Para uma juíza De São Paulo Que Hoje Tomou A decisão De encaminhar O pedido De prisão Ao Moro Na presunção Dela De que o assunto Está afeto Ao Moro E o Moro Como se sabe Sequestrou O Lula Outro dia Numa situação De cárcere Privado Se isso aqui Fosse Uma democracia O Moro Nesse caso Teria sido Destituído E processado Porque ele Mandou Mandou a Polícia Federal Manter em cárcere Privado Um cidadão Brasileiro E essa juíza Mandou o processo Para o Moro E imediatamente Aquele promotor De São Paulo Entrou na justiça Para reverter A decisão Da juíza Eu não estou brincando Eu estou falando sério É o regime Da mais absoluta Esculhambação Jurídica Porque se criou Uma situação Que não tem Paralelo no mundo Que é o judiciário Controlar o legislativo O executivo E o judiciário E um juiz De primeira instância Que acolhou O país inteiro O país inteiro Parece intimidado Escondido Debaixo da mesa Diante de um juiz De primeira instância Da mesma maneira Que um alcoólatra Um senador Medíocre Nos Estados Unidos Chamado Joseph McCarthy Durante muito tempo Perseguiu os esquerdistas E os comunistas Dos Estados Unidos Ameaçando Com a prisão Por serem Suspeitamente Supostamente Aderentes Ao comunismo Até que De repente Ele foi Desmascarado Por um programa De televisão Porque isso Foi possível Nos Estados Unidos Em pleno Marcartismo Um jornalista De televisão Fez um programa Selecionando Só os pronunciamentos Do McCarthy E com esse programa Ele destruiu McCarthy E se houvesse no Brasil Uma televisão Comercial Aberta Com alcance Da Globo Ou parecido Que fizesse uma seleção Das denúncias Contra os petistas Na vara do Moro O Moro Caía Bastava pegar O depoimento Do Lula A esse delegado Da Polícia Federal Que o sequestrou E o diálogo Do Dirceu Com o Moro Onde fica claro Que eles não sabem Do que acusam O Dirceu E o Lula E o Dirceu Foi preso Estando preso O Dirceu É bi-preso Porque ele Cumpria Prisão domiciliar E até onde eu sei Prisão domiciliar É uma prisão Mas aí o Moro Disse que precisava Ouvi-lo Imediatamente O Moro Não sabe Da existência De uma ponte aérea Entre Curitiba E Brasília Ele tem dinheiro Para pagar as despesas Da Polícia Federal De uma maneira ilegal Mas ele não podia Pegar um avião E ouvir o Dirceu Em Brasília Então ele mandou Buscar o Dirceu Era urgente Era premente E ele levou Seis meses Para ouvir o Dirceu E quando foi ouvi-lo Levou uma surra Porque ele não sabe O que perguntar Aliás Ele tem uma dificuldade De se expressar Ele não domina A língua portuguesa Embora a mãe Seja professora De português É um espetáculo Dantesco Porque esse Delegado Que entrevistou O Lula O Lula Disse assim Não Eu fui convidado Para fazer uma palestra Por 500 mil dólares Na Coreia E eu não fui Aí o gênio Do delegado Perguntou O Coreia do Norte E o Coreia do Sul É a escolinha Do professor Raimundo O Lula foi embora O Lula não vai Como é que pode fazer E nós tivemos ontem Uma manifestação Da Pátria Branca As ruas do Brasil Foram ocupadas Pela Pátria Branca O blog Conversa Fiada Disse logo Às 13 horas De ontem Que se tratava De uma manifestação Do Brasil Branco Como todos sabem O Brasil É a segunda nação Mais negra Do mundo Só tem mais negro Na Nigéria Do que no Brasil E não tinha um negro Nas passeadas Tinha mais negro Na frente do apartamento Do Luiz São Bernardo Do que em todas As passeadas juntas A Babá A Babá A Babá A Babá Estava lá Em São Paulo Em São Paulo Não tinha um negro Na Bahia Em Salvador Que é uma cidade Majoritariamente negra Não tinha um negro Na Avenida Atlântica No Rio de Janeiro Eu sou carioca Avenida Atlântica Ela é cercada Tem um anel De favelas Atrás da Avenida Atlântica Três quarteirões Para trás E não desceu Um negro Da favela Para ir ver Aquela festa Aí a datafália Diz 77% Dos manifestantes Eram brancos Com nível universitário Resultado O herói Dessa passeata Gloriosa Foi o Bolsonaro E depois o Moro Quem foi para a rua Foi a extrema direita Vamos deixar claro E foi a extrema direita Que saiu do armário A extrema direita Decidiu sair do armário E por quê? E por quê? Porque ela tem a visibilidade Ela tem a legitimidade Que a Globo dá para ela Nós chegamos a uma situação Clara Em que o poder executivo O legislativo E o judiciário Estão sitiados São reféns Do poder De um juiz Da primeira instância E da rede Globo Que lhe dá poder Esse é o resumo Dos fatos E por quê? Que nós chegamos A esse ponto Não estou falando Da história Da instalação Do PIG O partido Da imprensa golpista Como eu digo No meu blog A Globo A Folha O Estadão E essa revista Que eu prefiro chamar De detrito sólido De maré baixa Por quê? Que nós chegamos A esse ponto De o PIG Ter essa preponderância Essa hegemonia Essa ascendência Em boa parte Por causa Dos governos Lula e Dilma E vamos falar Aqui com franqueza Para o ministro E para o Sidão Porque deixaram A cobra Se criar O Requião Conta para todo mundo Programas Programas de debates De temas sociais Fez um acordo Com o Chaves Entrou na cadeia Da Telesur E entrou Pelo 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 Pela Por aquele Paraguai Uruguai Os países Que ficam ali Em torno Do Corne Sul E aí E aí o Requião Chegou Para o Lula E falou Lula Faz isso Pega o dinheiro Da Globo E põe Numa TV Estatal Aí o Lula Falou Puxa Mas que boa Ideia Vai lá Naquela porta Ali ao lado E conta Isso Aí ele foi lá E contou Para o Dirceu Aí o Dirceu Poxa Requião Você não está Entendendo Nós já temos Uma televisão Eu Requião Você já tem Uma televisão Qual? A Globo O Dirceu Achou Que com a grana Que tinha Na Secom Para dar Para Globo Ia cooptar Globo Por um lapso Momentâneo O Dirceu Que tem uma militância Que todos nós Respeitamos Esqueceu De uma questão Elementar Que é a luta De classes Não tem jogo Com a Globo E a Globo Embarcou agora A Globo É vítima Da sua própria Loucura Ou ela Destrói A Dilma E o Lula Ou ela Se destruirá Ela não tem Mais volta Porque ela Está sendo Corroída Pelo avanço Tecnológico A internet O Netflix O Google Que vai entrar Com também Programação De seriados De televisão Brasileiros A televisão No Youtube Hoje já é Mais vista Do que a televisão Na TV Aberta A Globo Está condenada Tecnologicamente Ela só tem Uma saída Que é Ocupar O Banco do Brasil A Caixa Econômica E o BNDES E ela precisa Derrubar Dilma E matar O Lula Metaforicamente Metaforicamente Ela precisa Fazer isso Ela não tem Saída E o governo Do Lula E o governo Da Dilma Se recusaram A fazer Uma lei De meios Como a da Argentina Da Cristina Kirchner Para enfrentar A Rede Globo E tinha uma maneira Muito fácil Que foi o que a Cristina Kirchner Fez Como é que a Cristina Kirchner Convenceu A sociedade De que ela precisava De uma lei De meios Porque o grupo Carim Tinha um monopólio Sobre os jogos De futebol Como tem a Globo Aqui Ela fez um acordo Com o Grondona Que era o presidente Da AFA Associação de Futebol Da Argentina Tão corrupto Quanto os da CBF Mas fez um acordo Com ele Sabe-se lá como E tomou conta Do futebol argentino E da seleção E o que que ela fez A Cristina Kirchner A primeira coisa Que ela fez Foi acabar com os jogos De futebol Às 10 horas da noite É o único lugar Do mundo Em que o esporte Mais popular Começa na hora Em que o trabalhador Vai dormir E ninguém diz nada Só o Alex Que disse que a gente Entra e começa a trabalhar Depois que o mocinho Beija a mocinha Na tela da Globo E agora tem o mocinho Que beija a mocinha O mocinho Que beija o mocinho E a mocinha Que beija a mocinha Só depois que ele se beija Que o Alex Começa a trabalhar E aí ninguém reclama Ninguém diz nada O que que a Cristina fez Pegou o futebol Botou as 8 horas da noite E distribuiu o sinal Para toda emissora De televisão Do país Que quisesse transmitir E ganhar dinheiro Com a transmissão Nos seus Nos seus espaços regionais Aí foi fácil De entender Porque lá O Clarim Só deixava assistir A jogo de futebol Se você assinasse A TV Por assinatura Do Clarim Aí ela deu de graça E todo mundo podia A TV aqui de Santos Podia transmitir O sinal igualzinho E faturar em cima E ficava rica Aí as pessoas Entenderam Que precisava fazer Uma lei de medias Aqui nunca teve isso Os ministros Da comunicação Do Lula E da Dilma Tinham medo De tocar nesse assunto O Paulo Bernardo Deu uma entrevista Para a Veja Para dizer Que o PT Estava louco Porque o PT Queria uma lei de medias E aí eu fui dizendo Do meu blog Que os ministros Da Dilma Se bernardizavam Cada um que sentava lá Se bernardizava O último foi o Berzoini Hoje ninguém sabe O nome do ministro Das comunicações A culpa Portanto É essa Porque deixaram O monstro se criar O monstro da Globo E deixaram O Moro se criar Por quê? Por que que deixaram O Moro se criar? Por que é essa Minha tese De que o Moro Foi criado também Pela omissão Do governo Dilma Porque o governo Dilma Não se confrontou Politicamente Com o Moro Deixou o Moro Solto Destruir primeiro As empreiteiras Para destruir A Petrobras Para destruir O governo Dilma E para prender o Lula Porque o objetivo Primeiro dele É prender o Lula E o governo Tinha que ir Para aquele espaço Que o Gramsci Definiu Da sociedade civil A arena Do debate público A arena Do confronto De ideias A arena Do contraditório A arena Da divergência O Moro Dizia A o ministro Da justiça Tinha que dizer B Tinha que entrar No conselho Nacional de justiça Tinha que interpelá-lo Interpelar a magistratura Mudar os delegados Da polícia Federal De Curitiba Que vão para o Facebook Dizer que o Lula É uma anta Que fazem a fotografia Da Dilma De alvo De tira o alvo Que grampeia Um mictório De preso Em Curitiba E ninguém Troca nada Fica lá O diretor Da polícia Federal É o mesmo Os delegados São os mesmos E tinha que Confrontar Os procuradores Que são Parciais Militantes E eu digo isso Pelo seguinte Qual é o tucano Que está preso Em Curitiba Só tem um Que é o Sérgio Guerra Que está morto Que recebeu 10 milhões de reais Para abafar Uma CPI Da Petrobras No tempo Do Fernando Henrique Está morto É o único Não houve Um confronto Não houve Uma disputa E aí O Moro Assumiu o poder Assumiu o poder Através do Jornal Nacional Que ontem No Fantástico Tratou ele Como o novo Presidente do Brasil E foi mais citado Mais citado Do que qualquer Das estrelas Da Globo Como o PSDB Perdeu ontem Como o PSDB Foi derrotado ontem Aqui em São Paulo Como o PSDB Foi escorraçado Da Avenida Paulista Eles arrumaram Um camburão Botaram lá dentro O Alckmin O Aloysio O Aécio O Paulzinho O Paulinho da Força Que é um grande Sindicalista O Paulinho da Força Lá no meu site Eu chamo ele De Paulzinho do Dantas Porque ele trabalhou Com o Paulzinho Para ajudar Um projeto do Dantas Junto com o Eduardo Cunha A MP dos Portos Aqui de Santos E mais um Embaçaí Outro grande Estadista baiano O camburão Foi para Paulista Quando lhe abriram A porta E os manifestantes Tucanos Viram a Aécio E começaram a gritar Vagabundo O João Dória O João Dória Tem um produto Muito interessante Que é o candidato Do Alckmin A prefeito de São Paulo O produto dele É sensacional É um negócio Tipicamente tucano O produto dele É apresentar Políticos A ricos E ricos A políticos Com isso Ele ficou rico Ele é candidato A prefeito De São Paulo Vila facção Do Alckmin E ele Não pôde E não pôde Não pôde falar A Marta Suplícia Outra Que converteu-se Converteu-se A castidade Política Ela resolveu Combater a corrupção Ao lado do Eduardo Cunha E também não pôde falar Então como o PSDB Perdeu ontem na rua Perdeu para o seu eleitorado Que o que estava ali Eram os tucanos O Moro assumiu O protagonismo Na companhia do Bolsonaro Que é o outro herói Das passeatas de ontem E aí E aí me diz O meu amigo Palmério Dória Foi criada a chapa Moronaro Ou Bolsomoro É o que a direita Vai levar Para a eleição De 2018 O jogo está lançado O jogo está lançado Por quê? Porque não foi feita A confrontação Permitiu-se Que o quarto poder Assumisse o papel De primeiro poder E o primeiro poder Deu o poder ao Moro E está o Lula Aí hoje Que se o recurso Dos advogados Dele Não forem aceitos Imediatamente Para julgamento No Tribunal de Justiça E como a decisão Foi levada para o Moro O Lula Corre o risco De ser preso Amanhã E quem entra lá Em Guantánamo Em Curitiba Não sai Só se delatar o Lula Só se delatar a Dilma Aí sai Se não fica E ninguém diz nada Ninguém vai ao Conselho Nacional de Justiça Só tem um ministro No Supremo Aparentemente Que é o ministro Marco Aurélio Mello Indicado pelo Collor Que já disse Que o Moro É um extravagante É um autoritário Que esse regime De delação premiada É um absurdo Que está vindo A vulgarização Da prisão preventiva E ninguém diz mais nada Chegamos a uma situação De treva Que se manifestou De forma clara De forma clara Com a camisa Da CBF Da CBF É da CBF Não sei se Do Marim Do Ricardo Teixeira Ou desse Que está aí Fugindo da polícia Como chamam Marco Polo Marco Polo Del Nero É outro Que está Escondido Chegamos a esse ponto Diante da inação Da omissão Da passividade Que se materializava Na posição Do chamado Ministro da Justiça É o primeiro poder E eu conto Algumas histórias Aqui de como Se manifestou Ao longo Da vida política Brasileira Esse primeiro poder Eu reuni aqui Alguns documentos Que eu fui Coletando Durante a minha Carreira de repórter Lá se vão alguns anos Não vou dizer Quantos anos Porque Eu evito Viu Sidão Dá três números Três números Que eu evito O primeiro É a minha altura Porque a Record Só me põe Para trabalhar comigo Mulher muito alta E eu acho isso Eu já não digo mais nada Vou falar o que Tentei usar bota Sapato alto Não resolveu O outro número Que eu evito É o número do sapato Porque o número Do sapato Indica altura Então não digo Qual é o número Do meu sapato E o outro Obviamente É a minha idade Porque É um assunto Que podemos dispensar Mas Ao longo desses Meus anos De repórter A primeira O primeiro documento Que eu coloquei No meu livro Para falar Sobre o papel Do poder É uma conversa Que eu tive Com Juscelino Kubitschek Não durante o governo Kubitschek Eu não sou tão velho Assim Mas depois que ele Saiu do governo E Eu pude Entrevistá-lo Sobre o aniversário Do BNDES Naquela época Não tinha um S Do BNDES Que foi um instrumento Que ele usou Para financiar O plano de metas E Acabada a entrevista Eu comecei a bater papo Com ele E ele me disse Por que mudou A capital Para Brasília Ele tinha o temor De a vila descer A vila É a vila militar Os militares Que ficavam No bairro de Deodoro No subúrbio do Rio E desciam Para depor Presidentes da República Diz ele Eu era vulnerável A força da imprensa Todas as noites A Rádio Globo Pregava o golpe Contra mim Eu saia da área administrativa Do Palácio do Catete Ia para a área residencial Ligava O rádio Na Rádio Globo E o locutor Anunciava com vocês O maior orador do Brasil Carlos Frederico Werneck De Lacerda E todas as noites O Lacerda Pregava o golpe Contra o meu governo Pregava O impeachment Eles gostam Do impeachment Eles não tem voto Gostam do impeachment Um outro documento Que eu tenho aqui É o que mostra A relação Da Globo Com o governo Sarney O governo Tancredo Neves Que fez a transição Entre o governo Militar E o governo Não militar Vamos dizer assim E o PMDB Do Ulisses Guimarães O Tancredo Resolveu nomear O ministro Das comunicações Da confiança Do Roberto Marinho Dono da Rede Globo Quando saiu Que o Antônio Carlos Magalhães Seria o ministro Das comunicações O Ulisses Guimarães Disse ao Tancredo Abre aspas Hoje o PMDB Rompe com você É inadmissível Que seja o Antônio Carlos O PMDB Rompe com o governo Fecha aspas Aí o Tancredo Bateu na perna Do Ulisses E disse Olha Ulisses Eu brigo com o Papa Eu brigo com a Igreja Católica Eu brigo com o PMDB Eu brigo com todo mundo Só não brigo Com o doutor Roberto Marinho Há um outro episódio Que me foi contado Por um ministro Do Tancredo E que eu reproduzo Houve um encontro No gabinete Do Roberto Marinho Na Vênus Platinada Ali na Gávea No Rio de Janeiro Para combinar O papel do Antônio Carlos Não podemos diminuir Antônio Carlos Roberto Marinho Co-governou o Brasil Ele co-governou o Brasil No governo José Sarney Eu entrevistei um dos melhores Amigos Mais íntimos amigos Do Roberto Marinho Para fazer esse livro Para dar ao Roberto Marinho Depois de morto Digamos assim O direito de discutir Aquelas informações Que eu ia publicar Sobre ele Esse cavaleiro É de certa idade É claro Amigo do Roberto Marinho Está com o pé na cova E só na segunda edição Eu vou poder identificá-lo Porque eu assumi o compromisso De não dizer quem ele é Eu não podia fotografar Não podia gravar Mas podia anotar a conversa E foi o que eu fiz Assim que saí dali Certa altura eu perguntei Pode-se dizer que o Roberto Marinho Co-governou o Brasil No governo Sarney Co-governou não Ele governou o Brasil E ele tinha consciência Absoluta desse poder Ele não procurava dissimular Não se sentia encabulado Eu perguntei Não Ele reagia a isso Com a maior naturalidade Era o que tinha que ser Era assim porque era Ele tinha a TV Globo O Globo E eles mandavam no Brasil E o Sarney sabia disso Acontece que o Roberto Marinho Na sucessão do Sarney Ficou vendido Porque o Roberto Marinho Não tinha intimidade com o Collor E ele sabia que o Collor Fez a carreira independente do Roberto Marinho Porque o Roberto Marinho Só veio apoiar o Collor Quando o Collor já estava na frente Das pesquisas Roberto Marinho começou apoiando O Quércia Depois apoiou o Afif Que hoje é ministro Trabalhou com o nosso querido Pioro E depois o Covas Roberto Marinho tentou três Os três não emplacaram E aí ele subiu E aí ele subiu na garupa Da campanha do Collor Mas o Collor me disse Eu era correspondente Eu fui a Nova York Cobri o discurso do Collor Na abertura da ONU Todo brasileiro Todo presidente brasileiro Abre a Assembleia Geral da ONU Eu fui lá cobrir isso E o Collor me falou Eu não vou comer Está aqui a frase Não vão ser como o Sarney Comer pela mão do Marinho O Collor ia fazer Uma rede de televisão competitiva Ele começou a montar Com aquela do Paraná CNT Foi deposto antes Mas ele ia fazer O Roberto Marinho Ficou assustado com isso Ele não tinha acesso ao Collor Da maneira como ele tinha ao Sarney E aí ele resolveu Prestar um favor ao Collor Nomear para diretor de jornalismo Um, vamos chamar assim Jornalista Alberico de Sousa Cruz Que entrou para a história Como sendo responsável Pela edição do debate do Lula com o Collor Aquele debate em que Tinha tudo de bom do Collor E tudo de ruim do Lula Por instrução direta Do Dr. Roberto Marinho Quem fez isso Na ilha de edição Foi o Alberico Alberico também Se tornou famoso E agora Mais recentemente Então Ele atingiu O estrelato total Porque ficou claro Que ele foi o padrinho O Sidão já ouviu Essa história Mas é boa Vou contar de novo O Alberico É o padrinho Do filho Que não é do Fernando Henrique Ele era diretor De jornalismo Da Globo A moça Era subordinada dele Repórter Do jornal da Globo Ela cobria o Senado E cobria literalmente O senador Fernando Henrique Foi coberto por ela E aí O Alberico Foi o padrinho Do menino Depois se soube Que o menino Não era filho Do Fernando Henrique O Fernando Henrique É o que se pode chamar De um Três pontinhos De dupla certificação E certificação internacional Porque ele Foi fazer um DNA Fez um DNA Aqui no Brasil Deu negativo O filho não é dele Depois ele não se conformou Fez um em Nova York E deu negativo Ou seja Ele é duas vezes Três pontinhos E por E não E por E por Por voto Por 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 Ele quis saber Se era Não é Porque normalmente Essas coisas É melhor não saber E o Alberico Então fez Apadrinhou o menino E nomeou a moça Correspondente da Globo Em Lisboa Madrid E Barcelona E ela ficou Nesses cargos Magníficos Recebendo Três mil dólares Por mês Durante Vinte e cinco anos E não produziu Uma única reportagem É um fenômeno Não sei como é que a Globo Conseguiu manter na folha De pagamentos Uma repórter assim É claro que ela tinha Uma contribuição parcial Complementar Ela recebia através Da Brassif Uma contribuição Que o Fernando Henrique Mandava pro filho dela Que talvez fosse Do cinegrafista E o Alberico Foi quem manteve Esse Conluio lá Pois bem O Alberico Era aquele Que tinha uma relação Muito próxima Com o Collor Ele fez um Globo Repórter especial Sobre o caçador De Marajás E aí O Roberto Marinho Resolveu Trocar o seu diretor De jornalismo Tirar o Armando Nogueira Que foi quem iniciou A Globo Na companhia do Boni Do Walter Clark E botar no lugar Aquele que era Da confiança Do Collor Que era o Alberico E o Na véspera De ser degolado O Armando Nogueira Me chamou Na sala dele Me chamou Na sala dele Para dizer Que ia ser degolado Para dizer Que ia ser degolado E disse assim Há um complô Do Roberto Marinho Do filho dele Do Jorge Serpa Que escrevia Os editoriais Do Globo E do Alberico Para me derrubar E colocar Alguém aliado Do Collor No meu lugar Paulo Queria só Chamar para a mesa Marcelo Teixeira Eu queria Prestigiar-se aqui O evento Desculpe interromper Mas é um prazer A casa é sua É isso aí Então essa é a camisa Do Santos Não poderia De passar Um Santista Tão ilustre Sem batizá-lo Aqui com a nossa Gloriosa camisa alvinegra Ei, que maravilha Olha aí Isso Muito obrigado Muito obrigado Mas ô Marcelo Eu estava aqui falando Da troca do diretor De jornalismo Da Globo Quando o Roberto Marinho Precisou fazer um favor Ao Collor Uma vez que ele Não tinha com o Collor O mesmo nível De ascendência Que tinha Sobre o governo Sarney E ele tirou O diretor de jornalismo Armando Nogueira Para botar no lugar Um amigo do Collor Na véspera de cair O Armando Nogueira Me chamou na sala dele Depois que o Jornal Nacional Acabou E Para me dizer Que ele ia ser Degolado E ele de fato Foi degolado No dia seguinte Mas A certa altura O Armando me falou De várias coisas E Aí ele disse assim Tenho ordens Do doutor Roberto Para editar O Jornal Nacional Que são Verdadeiras Epígrafes Ou seja Eram as instruções Básicas Que o Roberto Marinho Dava ao seu Diretor de jornalismo E o Roberto Marinho É importante Fazer essa observação Para eliminar O Roberto Marinho Não falava A Globo De Rede Globo Ele falava O Globo Porque ele Se referia Ao jornal Que ele herdou Do pai Quando tinha 21 anos O pai morreu Ou então Vai ver Que ele pensava No Globo O mundo O sistema solar A galáxia O Globo As ordens Que ele dava Ou deu O Armando Nogueira Na minha opinião Resumem Esse tipo De jornalismo Que hoje Dirige o Brasil A segunda ordem Que o Armando Nogueira Recebeu Do Roberto Marinho Foi Não quero Preto Nem desdentado No jornal Nacional A única exceção É o Pelé A terceira ordem Que o Roberto Marinho Deu ao editor De jornalismo Da Rede Globo Se o Brizola Se jogar Debaixo De um trem Para salvar Uma criança Se a criança Se salvar E se o Brizola Morrer Mesmo assim Você tem que Me consultar Para saber Se pode ou não Dar o nome Do Brizola No Jornal Nacional Se você trocar Brizola Por Lula Ou Dilma Essa ordem Está em vigor Agora A primeira ordem Que eu considero Uma síntese Perversa De um cérebro Muito inteligente E que tem A consciência Absoluta Do poder Do monopólio Da mídia Eu acredito Que nem aquele O Hurst O personagem Do Orson Welles O cidadão Kane Tenha feito Um resumo Tão inteligente Tão perverso Como esse Que eu vou mostrar Para vocês agora A primeira ordem Que o Roberto Marinho Dava ao seu editor De jornalismo Era O Globo É o que é Mais pelo que Não deu Do que pelo Que deu Ou seja A capacidade De interditar A capacidade De proibir De censurar De negar Acesso De não deixar Preto Desdentado Pobre Homossexual Entrar no Jornal Nacional Esse é o poder Do monopólio Esse é o poder Que se Consubstancia Que se manifesta Numa passeata Que tem como heróis O Bolsonaro E o Moro É esse poder Que não permite Que haja Uma boa notícia E eu hoje Provavelmente Recebi um dos maiores Elogios Da minha curta Carreira profissional Viu Marcelo Curta Eu disse aqui Você não Eu tenho aqui Um testemunho Que você não tem Eu estive No Maracanã Quando o Santos Foi campeão do mundo Ganhando o Benfica E o Milan Almir Pernambuquinho Que enfiou a cabeça Dentro d'água Na lama Na bota De chuva Na bota De um jogador Do mesmo E fez o gol Do mesmo Pois é Onde é que eu estava A melhor notícia Uma das melhores notícias Que eu recebi Na minha carreira profissional Eu recebi hoje Do Leonardo Boff O Frei Boff Que foi perseguido Pelo Ratzinger E que hoje É provavelmente O principal Conselheiro Filosófico Do Papa Francisco I Deve-se dizer Que aquela Fabulosa Magnífica Eu ia falar Fantástica Aquela Espetacular Encíclica Laudato si É provavelmente Em coautoria Com Leonardo Boff Porque as ideias Do Boff Estão todas Ali Naquele conceito Do Papa De que a maior Vítima Da poluição É o pobre E o maior Responsável Pela poluição É o rico Simples assim Isso vem do Boff O Boff Ontem Ao analisar O comportamento Das manifestações Colocou no Twitter Toda a Rede Globo É a que mais Exerce censura Ao povo Escondendo Fatos positivos Do governo Diz o Boff Basta seguir Conversa Conversa Afiada Do Amorim Para saber É isso Que o Boff É esconder A notícia Botar Debaixo Do tapete Fingir Que não Aconteceu E o ministro Deve ter 18 histórias Para contar Sobre fatos Relevantes 45 histórias Para contar De fatos Relevantes Que ocorreram Na gestão Dele E que jamais Se tornaram Notícia Por causa Desse bloqueio E eu vou Encerrar Está na hora De Então vamos Falar um pouquinho Do Fernando Henrique Pode falar do Fernando Henrique O Fernando Henrique Tinha decabado De ser ministro Da fazenda Ele não podia Ter que se Desincompatibilizar Para se candidatar Não havia ainda O plano real Mas ele precisava Do apoio Do fundo monetário Internacional Para poder Se viabilizar Como candidato A presidência Da república E ele foi A Washington Sem plano real Foi a Washington Pedir o apoio Do fundo monetário Internacional Para a candidatura Que ele ia Anunciar em breve E eu fui Atrás dele Teve Eu e um grupo De jornalistas Acontece que Eu anotei tudo Com a minha letra Aqui Trancaram-se Na sala Ele e o diretor Geral do fundo Monetário Internacional Um francês Chamado Michel Candessis E o primeiro A sair da sala Foi o Candessis Que descreveu A reunião Com o Fernando Henrique Dizendo que Favorable Oui Sans Exitation Cardoso Muito trabalho A fazer Mas não longe De um programa Vai atacar A raiz Dos problemas O FMI Pode facilitar Irá talvez Concluir Uma negociação Com os bancos Disse o diretor Gerente Do fundo monetário A inesperadamente Sai lá de dentro Da reunião Do futuro Presidente Do Brasil Com o diretor Geral do fundo Monetário Um americano Chamado Bill Rhodes Que era Vice-presidente Do Citibank E presidente Do comitê Dos bancos Credores Do Brasil Era o cara Era o cara Que estava Negociando A dívida Externa Brasileira Ele estava Dentro da sala Com o Fernando Henrique E o FMI O Bill Rhodes Sai lá de dentro Positivo Sempre Confiança FHC Bancos Começam A assinar Papéis Do Brasil Agora em outubro Precisa De acordo Com o FMI Ou seja O FMI Manda o Fernando Henrique Para os bancos Tudo combinado Finalmente Sai lá de dentro O futuro Presidente do Brasil Que ainda não era Candidato E ainda não tinha Plano Real Vamos combinar Sai o Fernando Henrique Lá de dentro E diz aos jornalistas Que lhe perguntaram O que é que o senhor Disse lá dentro Ajuste fiscal Com privatização Forte Eles não mudam de ideia É uma fixação Parece o Juquinha Eles só pensam nisso Muito importante Concessões de serviço público Concessões de serviço público Água e gás Telebrás Aí eu anotei Mudar a constituição Ele mudou e vendeu O sistema Telebrás Vale do Rio Doce Fica para depois E a joia da coroa Petrobras Eu anotei aqui Constituição Ele vendeu a Petrobras Antes de eleito E depois de eleito Ao lado Na página Tem aqui no meu livro O Pedro Malan Fez uma Uma carta O FMI No dia 8 de março De 99 Em que ele se oferece Para Para Vender O Banespa O Banco do Brasil A Caixa Econômica O BNDES O Banco do Nordeste O Banco da Amazônia O IRB A Vale do Rio Doce E a Petrobras Era o serviço completo Que hoje está na pauta Que hoje está na pauta Com o projeto Do senador Tasso Gereissati De tornar Obrigatório Que as empresas estatais Vendam uma parte De suas ações Ordinárias Na Bolsa É a privatização Em massa Que vem em seguida Do projeto Do Serra E do Renan De entregar O pré-sal A Chevron O último documento Que eu mostro No meu livro É um documento Do dia 31 de outubro De 2006 Às 12h45 É um documento Que data Do começo Da campanha Para o segundo turno Da eleição Do Lula Contra o Alckmin O Lula Estava disparado Na frente Até que Houve o escândalo Dos aloprados Apareceu Uma pilha De dinheiro Que deveria Ficar Fechada No cofre Da Polícia Federal Do doutor Paulo Lacerda Um delegado Da Polícia Federal De São Paulo De nome Delegado Bruno Abriu o cofre Botou as notas Em cima da mesa Seria uma atrapalhada Feita pelos adeptos Da campanha Do mercadante A governador De São Paulo Quanto Serra O delegado Bruno Botou aquilo Em cima da mesa Chamou os repórteres Da Folha Do Estado Da Veja E da Globo Esse jovem Bonitão O Rodrigo Boccardi E disse assim Fotografa Ele até perguntou Cadê o pessoal Da Globo Depois que chegou O Boccardi Ele contou a história Vocês vão dizer Que vocês Me roubaram isso Mas podem fotografar À vontade E o Lula Naquele mesmo dia Não foi Ao último debate Na Globo A cadeira dele Ficou vazia Ele não quis ir ao debate E o Jornal Nacional Fez uma edição Com Os aloprados Aquele monte De dinheiro E a cadeira vazia Do Lula No debate Para não desmontar A estrutura A diagramação Desse Jornal Nacional A Globo Omitiu Escondeu Um pequeno episódio Que de fato Não merecia notícia Que foi o desastre Da Gol Em que morreram 122 brasileiros O Boechat Nabande Deu essa notícia 20 minutos Antes do Jornal Nacional Ir para o ar Portanto O Jornal Nacional Soube E eu soube agora Quando fui lançar O livro No Rio Grande do Norte Que uma funcionária Da Globo News Que estatutariamente Não pode dar furo No Jornal Nacional Soube do desastre da Gol Informou o Jornal Nacional E o Jornal Nacional Mandou dizer Que não queria Aquela informação Esperou o Jornal Nacional Acabar Para depois Dar na novela Uma edição extra Do Jornal Nacional Com o desastre da Gol No meu blog Eu publiquei Um texto A Globo Deu o primeiro golpe Falta dar o segundo Naquela época O Mino Carta Tinha um blog Também Em que ele fez Uma matéria Na mesma linha Denunciando O golpe da Globo Para levar a eleição No segundo turno Quando ia começar A campanha Do segundo turno O Lula Que estava no gabinete No escritório Do João Santana Para preparar A campanha Do segundo turno Me telefonou E disse Parabéns Desvendou A maracutaia Você e o Mino Prestaram um serviço Extraordinário Aí eu anotei Aqui uma palavra Que eu não sei Por que anotei Tem um ponto de exclamação Chamada Vingança Aí o Lula falou Por telefone Eu não posso te falar Mas eu vou te procurar Para a gente Conversar sobre A democratização Da imprensa Ministro Que ouro Eu estou esperando Esse telefonema Do Lula Até hoje Na verdade O Lula Me ligou hoje Eu estava no carro Com o Sidão O Sidão Ouviu a conversa Porque o Emir Sade Me telefonou ontem Dizendo assim Paulo Henrique Liga para o Lula E pede para o Lula Ser ministro da Dilma Eu digo Ô Emir Você está maluco Você acha que o Lula Eu ligo para o Lula E o Lula Não, isso não Rapaz Não, mas ele leva você a sério Uma criou O Emir Não me chateia Não faz esse favor Para mim Liga para o Lula E diz que você também Quer que ele seja ministro Porque eu quero O BOF quer Só falta você Ele está louco Aí eu hoje de manhã Peguei o telefone Liguei para o Instituto Lula Falei com a Cláudia Troiano Secretária dele Cláudia Você Quer falar com o Não, não quero falar com o presidente Ele está muito preocupado Olha, por favor Você pode anotar um recado para mim? É assim Presidente O Emir Sader me pediu Para ligar para o senhor Para o senhor Ser ministro da Dilma Ponto Peço Abraço Aí agora Eu caminho para cá Ele me telefonou Calma, Henrique Isso é uma decisão muito complexa Precisa E me enrolou Claro E me enrolou Eu Eu Na minha modesta avaliação Acredito que ele Talvez venha a ser ministro Agora também tem o seguinte Eu sou da teoria De que Num palácio Não cabem dois presidentes Não é isso? Eu acho isso Não sei se você concorda E o pessoal lá O Jacques Wagner Deve estar usando As relações que ele tem com Iemanjá Oxó Para ver se ele Ele convence a presidenta Eu acho Eu acho Mas Com essas palavras Eu quero dizer que Talvez seja necessário Eleger o Lula Em 2018 E 2022 Para que ele Finalmente Resolva Discutir A democratização Da empresa Por que Por que Por que Por que O primeiro poder Não pode ser da Globo Nem de um juiz De primeira instância O primeiro poder É de quem exerce o poder Em nome do povo Através do voto Muito obrigado Vai ter golpe Não 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 vai ter golpe Pessoal Foi distribuído aí Algumas perguntas Pessoal perguntar por escrito Quem me ajuda aqui Isso Traga aqui a mesa, por favor Traga a mesa A gente vai fazer um sorteio Traga a mesa as perguntas aqui, pessoal Pessoal, é o seguinte, vamos tentar ser rápido A gente pediu para escrever E vamos sortear cinco Para as pessoas poderem se manifestar Nas perguntas aí, Paulo Henrique responde E logo após ele vai autografar os livros Para quem adquiriu o livro Quiser autógrafo Então tem que ser rápido, gente, não pode demorar É um sorteio, é cinco Não é para fazer, tá bom? O autógrafo depois vai ser aqui na frente Quem quiser, logicamente Gente, vamos lá Com as cinco perguntas rapidinho Cadê, cadê, cadê? O que você está fazendo aqui? Quem está com a... Quem está com a... Puta merda E você está trabalhando hoje? Não, mas, ó Se for para preencher agora Não adianta, gente, ó Se for para... Porque se não demora O pessoal já está... Vamos lá, vamos lá Bom, não tem perguntas, né? Então vamos... Só tem uma aqui Já vou sortear Então corre, porque se não O pessoal está querendo ir embora já Gente, se tem cinco, já traz Que aí não... Então, era para ter um sorteio Agora está vindo com... Bom, acabou as inscrições das perguntas Escrevei, escrevei É para... Escreva a pergunta Tá Pessoal, pessoal, pessoal Já vamos... Vamos começar as cinco intervenções aqui Rapidinho No final, o Paulo vai autografar os livros, tá? Para não ser agora Para não atrapalhar Nós estamos transmitindo Nós estamos ao vivo O administrador do site O Edson Que está tocando lá Diz que já tem Oito mil internautas Assistindo a essa palestra Uma salva de palmas Para os internautas Que estão aí assistindo Então quero pedir o pessoal Para sentar aqui Para a gente ouvir aqui, tá bom? Vamos lá Faça sua pergunta bem rapidinho aqui Como é que você chama? Paulo Henrique Tá bom Meu nome é João Pode ir Paulo, meu nome é João Sou do movimento negro Muito boa noite E assim É uma questão Muito elúdica Você vir Você dar um tipo de palestra assim Para realmente Denunciar Como é que é O jornalismo brasileiro E Assim E hoje Saiu a questão Do depoimento do Lula Aí o começo da reportagem Falou assim O Lula achou O apartamento muito pequeno Só quem não viu a entrevista Fica Nossa Como que o Lula é arrogante Depois da entrevista de jornal hoje Fala assim Ó Ó Pra mim Uma pessoa da minha idade O apartamento é pequeno Então A gente vê Como é que se Se faz isso E aí A questão é Como realmente A gente vai fazer Uma Lei de meios no Brasil Com a situação que se está Não tem situação Mas Qual seria A melhor forma De a lei de meios no Brasil Paulo Henrique Obrigado Ó Próximo aqui é o Rafael Moreira É isso Rafa Acho que pode baixar um pouquinho Só o som aqui na frente Que eu acho que eu retorno aqui Rapidinho a sua pergunta Aqui Paulo Uma pergunta rápida Na verdade Você não acha que Depois de 13 anos De governo PT Você acha que Ainda é viável Uma reforma Uma lei de meios Depois de 13 anos Que o governo PT Não peitou os meios de comunicação Não seria uma certa inocência Achar que nesse ponto Talvez um futuro governo De fato Faça isso Ó Próximo aqui Tudo bem Boa noite Ao Paulo Henrique Ao Paulo Henrique Amorim Aos companheiros Que vieram aqui Estão aqui presentes Fazer uma pergunta A respeito do Que você faça um comentário A respeito da atuação Do Zé Eduardo Cardoso No caso da Lava Jato Marília Boa noite Boa noite Eu gostaria que você detalhasse mais A história Das concessões no Brasil Como que foram distribuídas As concessões De rádio e TV E a última É você Então Como é que você chama Se apresenta Solange O governo de coalizão A política econômica De ajustes fiscais E de aumento De superávit primário Favorece a ofensiva golpista Com vocês Paulo Henrique Amorim Quer responder aqui ou lá Bom João Com relação ao apartamento Pequeno do Lula É bom levar em consideração Que a resposta do Lula A resposta do Lula Ao delegado Que o sequestrou Foi completamente fatiada Foi completamente triturada Eu Sem nenhuma intenção De fazer merchandising Eu recomendaria Recomendaria Que você fosse ao site Conversa Fiada Porque a gente publica A íntegra do depoimento dele Que é constrangedor Para o delegado Que o sequestrou E para a Globo E para a própria Globo Com relação A pergunta do Rafael Se não seria Uma inocência É tentar lutar Por uma lei de meios Ou Rafael Eu acho que não Eu acho que isso É uma aspiração legítima Eu acho que se isso For conduzido Politicamente Com o mínimo De habilidade O exemplo Da Da Cristina Kirchner Eu acho que é eloquente Elucidativo Começou a discutir A questão do futebol E a partir daí Sensibilizou a opinião pública E isso é uma batalha A ser travada É uma batalha Que precisa ser travada Pode começar com a torcida Jovem do Santos A fazer um abaixo assinado Porque não consegue transmitir Os jogos do Santos E nem vejo os jogos do Fluminense Pessoal Flamengo E Corinthians Corinthians e Flamengo Com relação aos Eduardo Cardoso A pergunta do José Luiz Eu quero dizer que A atuação dele foi desastrosa Foi lamentável Jogou lenha na fogueira do golpe Ele se omitiu Aquele argumento De que a lei é dura Mas é a lei Temos que respeitar A decisão judicial É um equívoco lamentável O Moro nunca teve a intenção De combater a corrupção Porque se tivesse a corrupção Tinha Tucano preso também Não tem Tucano preso E o sistema É um sistema viciado É um sistema de delação selecionada Foi um sistema De vazamentos diários O Cardoso não conseguiu apurar Um único vazamento Um único vazamento Ele não conseguiu apurar Quem foi o delegado da PF Que grampeou o mictório de um preso Ele foi governado Pela Polícia Federal E é bom ficar claro o seguinte Polícia Federal sem chefe Só em ditadura Toda democracia Tem a Polícia Federal Com chefe Quem não tinha chefe Era o delegado Fleury O FBI tem chefe É o ministro da justiça A Polícia Federal Da Inglaterra Da França Da Alemanha Da Itália Tem chefe E aqui O ministro da justiça Não mandava Na Polícia Federal Era refém dela Com relação A Marília Eu gostaria de sugerir Marília Desculpe Mas devido ao adiantado Da hora Com relação A história Das concessões No Brasil Está no meu livro São mais ou menos Umas 40 páginas E eu conto Inclusive Como é que no governo Do Sarney O Antônio Carlos Magalhães Azeitou o país inteiro Distribuindo concessões O governo Sarney Deu até uma Emissora de televisão Para o Alberico Esse que é padrinho Do filho Que não é do filho Do Fernando Henrique Ganhou uma estação De televisão Então está lá Está tudo contado lá E sobre o papel Do governo De coalizão Que a Solange Perguntou E o ajuste fiscal Eu acho que aí A gente tem que ver Todo governo É um governo De coalizão Todo governo É um governo De coalizão Você tem que se Coligar com alguém Tem que se apoiar Em alguém Não há como Você fazer Uma democracia De outra maneira A menos que você Tenha a maioria Absoluta no Congresso E não é o caso No Brasil Nós tivemos A eleição passada A eleição De representantes Mais conservadores Da história Do Congresso Brasileiro Tem que fazer Coalizão sim Agora Depende de quem faz E como faz Depende de quem faz E como faz O Lula governou Em governos De coalizão Hoje O PMDB É Sequestrou o governo Porque o PMDB Está com medo De ir para a cadeia O Requião Disse hoje Que Não sei se foi o Requião Mas um amigo do Requião Me contou Que o pré-requisito Para você ser membro Da executiva nacional Do PMDB Eleita agora No fim de semana Era você ter Processos Contra si próprio Na polícia Quanto mais processos Mais qualificado Para estar na executiva Nacional do PMDB Então Com medo De encana Eles estão Chantageando a Dilma E é por isso Que na minha opinião Tem que ter Uma outra maneira De enfrentar o PMDB E todas essas questões Está bom assim? Obrigado Boa noite Boa sorte Boa noite 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 Obrigado.